Olá pessoal, uma pergunta. Uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua num dos lugares mais protegidos dos Estados Unidos, uma prisão assombradora. Uma pessoa que tivesse uma situação dessas no fundo do poço. O que você faria no lugar dessa pessoa? Muitas pessoas iam falar, você vai ficar extremamente deprimido. Prisão perpétua com criminosos de alto escalão. Gente barra pesada. Conviver com pessoas assim, ia morrer de medo, ia ficar em desespero. O que vocês fariam? Quero contar pra vocês uma linda história, uma história verdadeira com um rapaz chamado Damon West. Esse Damon West é uma longa história, vou resumir. Uma pessoa que veio de uma boa família, mas por questões do destino, acabou se afundando em drogas muito pesado, entrou num crime organizado, até que depois de muitos anos de crime ele foi preso e foi condenado a praticamente uma prisão perpétua nos Estados Unidos, 65 anos de prisão. E ele não veio de uma família de criminosos, uma boa família, e ele estava nessa situação tão difícil. Sabe o que salvou ele? Uma conversa que ele teve com um presidiário chamado Johnson. Um presidiário que já estava há muitos anos na cadeia, que percebeu que ele era um rapaz especial e chamou ele pra uma conversa e falou, vou te dar umas dicas. Entre as dicas que ele deu, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, aqui na prisão ninguém sai daqui, se algum dia alguém sair daqui, ele não sai igual do que ele entrou. Isso é certeza. Só que tem três tipos de pessoas que saem daqui. A prisão é que nem uma panela fervendo, borbulhando. O que você coloca nessa panela não sai igual. Essas três pessoas é que nem a cenoura, o ovo e o grão de café. Quando você coloca uma cenoura, a cenoura é uma coisa dura, você coloca ela numa panela fervendo, depois que a cenoura ficar cozida, ela fica toda mole. O ovo, por outro lado, ele endurece. Você coloca o ovo, o ovo é um líquido que está lá dentro, mas quanto mais cozido é o ovo, mais o ovo fica duro. Ele falou, tem pessoas que entram aqui de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanto abuso, de tanto que eles apanharam, de tanto que eles não veem futuro, entraram numa depressão profunda, se amoleceram, perderam toda a esperança de vida, ficaram que nem uma cenoura mole, esfarelando. Tem pessoas que terminam a vida delas assim. Por outro lado, tem umas pessoas que ficam tão sem sentimento, tão cruéis, passaram por tanta dificuldade no presídio, que essas pessoas endurecem o coração delas, ficam pessoas extremamente secas, duras, insensíveis, que nem um ovo que endureceu. Se um dia essa pessoa sair da prisão, vai ser um cara que vai ter muita dificuldade de ter algum relacionamento, de casar, de ter filhos, uma pessoa que não consegue mais dar amor, ela endureceu completamente o coração dela. Infelizmente, tem pessoas que saem assim. Porém, esse senhor Johnson falou pra ele, tem uma terceira opção, você pode ser um grão de café. O café, quando você cozinha ele, o que ele faz? Ele modifica a água que está em volta dele. A água pega a cor do café, pega o aroma do café. Ela embeleza todo o seu redor. O ovo não mudou a água, nem a cenoura, mas o café, ele muda a água em volta dele. Se você, durante o seu tempo no presídio, focar em fazer o bem, o judaísmo nos ensina que a netená, o dar, uma pessoa que está focada em dar, não só uma pessoa materialista que só quer receber, ganhar vantagem, comprar, gastar. Uma pessoa que quer fazer um mundo melhor, quer dar, quer investir nos outros. Se você focar nisso, que nem o café que ele embelezou todo o seu redor, você vai ser uma pessoa melhor da prisão e você vai conseguir vencer esse desafio. Essas palavras entraram no coração de Damon West e desde então ele decidiu que ele vai mudar a atitude dele. No presídio ele foi pessoas que eram analfabetas, criminosos, que nunca tiveram oportunidade de estudar num colégio, ensinou a estudar, aprender a ler. Pessoas terminaram o colegial, inclusive, com a ajuda dele. Pessoas em depressão, ele dava ânimo, conversava com as pessoas que estavam em dificuldade, protegia as pessoas que eram abusadas. Essa pessoa foi uma pessoa exemplar e ele virou o cara mais respeitado do presídio por causa dessa atitude dele. Quando a gente faz o bem, a pessoa acha que vai ser respeitada pelo dinheiro que ela tem, pelo poder, pelo cargo que ela exerce. Não. Você é respeitado pelas suas atitudes. Esse Damon West que estava condenado a 65 anos de prisão, depois de 7 anos, tiraram ele da prisão por bom comportamento. No final das contas, ele se formou, virou um advogado conhecido, casou, teve filhos e hoje em dia ele palestra pelo mundo inteiro ensinando para as pessoas e só saiba que sempre tem um caminho de volta. Você pode ter afundado em drogas, em crime, no que for, mas se você quiser e acreditar, sempre tem um caminho de volta.